Olá meus amigos internautas do Iguatú.net Eu tô falando aqui da região do Barro Alto Aqui é a CSE 375, que ligou a tua Barro Alto E a Jucais São João, como é que o senhor tá? Tudo bem, São João? Tudo bem Prazer, São João aqui, mora aqui na região do Barro Alto Tá aqui a família dele, prazer viu, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção Seu João, o senhor pescou quantos peixes aqui no Rio de Aguari Que fica nessa altura aqui? Ah, vai, eu pesquei aqui, eu peguei seis peixes Seis peixes? Seis peixes E qual era a... Era piranha Era piranha? Piranha Piranha mesmo? Piranha, piranha mesmo Era que hora mais ou menos o seu pesco esses peixes? Era umas 11 horas Era umas 11 horas da manhã? Foi no dia de ontem? Foi onde? Na quinta-feira Isso Na quinta-feira, dia 12 Se eu não vou lá pra dentro da sua casa Olha, gente, ele não está mais com os peixes Mas ele gravou aqui, fez um vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou entrar aqui na casa dele Eu vou mostrar aqui no celular dele E eu vou mostrar pra vocês Porque você viu o vídeo Deixa eu entrar aqui na casa Obrigado, seu João, mais uma vez Seu João vai mostrar aqui o vídeo Seu João Quando o senhor pegou essas piranhas Veio aqui pra sua casa Foi tratar o peixe Quando o senhor abriu, o que é que tinha dentro da piranha? Ah, mas tinha uns... Meio, sete e meia da ojenta, né? Larva? Larva Será que ela... Mostra aí o vídeo aqui Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Essas aí são as larvas Meu Deus do céu Eram essas larvas novamente Deixa eu colocar O senhor gravou, foram dois vídeos no caso, né? Entendeu agora? Olha aí Aí, as peixes Vocês não... Aí foi a sua... E quem que está falando aí? A sua esposa É ela aqui? É É ela, cara Ela que estava falando ali, né? Muito bem Seu João O senhor, a primeira vez que pegou esses peixes aí com essas larvas aqui? Rapaz, eu mesmo foi a primeira vez Eu já tinha muitos movimentos que eu acabei de ter pegado, mas eu nunca vi, né? O senhor nunca tinha lido? Não, agora eu vi Agora eu tenho certeza O ano passado, o senhor acompanhou um trabalho que nós fizemos Acompanhei Anunciando que teve esse problema E que voltou a acontecer novamente aqui na cidade de Iguatú O senhor sabe de outros amigos pescadores que encontraram também peixes com larvas aqui na cidade? Rapaz, esse ano mesmo, o primeiro foi eu Primeiro foi o senhor? Primeiro foi eu Por informação mesmo, primeiro foi eu mesmo Por informação mais ninguém E quem pesca aqui no meio da gente aqui, eu conheço quase todo mundo E o senhor, quando pegou esse peixe e veio aqui pra sua casa O senhor quando abriu, tomou surpresa O senhor comunicou a mais alguém? O senhor passou para os amigos? Eu passei pra Neto Barça Eu passei pra mais... As pessoas não sei não O mais conhecido é Neto Barça Eu passei logo pra ir lá do outro lado Surpresa, seu amigo? Muita surpresa? Um bocado, né? Surpresa O pessoal que ficou alerta Apesar que eu fiquei sabendo que tem pouco peixe no rio nesse ano Tem pouco Muita água passando, mas tem pouco peixe Muita água, pouco peixe O pessoal tá continuando pescando O pessoal não ligou Disse, não, tô nem aí, vai pescar mesmo O que o pessoal disse pro senhor? Um outro dia já parou já Já parou já? O único peixe que não tava tendo essa labrazinha é a sardinha Era a sardinha? É, não tava tendo por enquanto Ainda é a sardinha Agora foram aspirantes? Agora foram aspirantes Eu fiquei sabendo que esse ano tá dando muita piranha no jaguarim Não é verdade isso? Muita, tava dando não Muita piranha? Muita piranha Coisa, Rafael É a primeira vez que você tá dando piranha no jaguarim Esse ano? Não, eu sempre deu Mas nesse ano é demais É, mas ela tem que a sardinha Bem, não tá dando nada pra matar nem outro peixe Esse ano tá bem exagerado, né? A quantidade de piranha no jaguarim? Tá exagerado Vamos lá, seu João Essas larvas Então, seu João Muito obrigado aqui pelo seu defoimento Tá certo? Claro E vamos levar essa sua denúncia aí Que é importante demais Para as autoridades aqui do município de Guatulho Tá bom? Tá bom, obrigado Muito obrigado ao senhor Um abraço E abraço também à família aí Por nos receber aqui Muito obrigado pela atenção Quando eu cheguei aqui Muito obrigado Tchau Tchau